Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática do Poliedro. E nesse exercício, ele queria saber quantos anagramas tem a palavra com as letras futebol e que tem as letras f, u, i, l juntas. Bom, como as letras f, u, i, l devem sempre permanecer juntas e nessa ordem, então essa palavrinha fu, ela funciona como sendo uma letra. Então, nós temos que ter, nós vamos fazer as permutações das letras fu, né? Esse f, u, l, da letra t, que sobrou, o e, o b e o o. Quando a gente conta, então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco letras que a gente pode permutar, né? Já que esse fu, como ela tem que permanecer nessa ordem e juntas, sempre, ela funciona como uma letra. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco letrinhas para permutar. Então, a quantidade de anagramas que a gente pode formar com as letras da palavra futebol, onde fu estejam juntas, é de cinco fatorial, ok? Que é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que dá 120. Então, nós temos 120 anagramas, né, da palavra futebol, onde a palavrinha fu estejam juntas, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos! Obrigado por assistir!